Esta imagem da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo, pela primeira vez na região autônoma do Príncipe, vem trazer para a população local várias garantias com destaque para a igualdade nos preços de combustíveis atualmente comercializados em Santo Mê. A população agora, acho, é isso, está garantido, né? E nós temos agora combustível em grande quantidade e já não vai ter minimamente, acho que sim, a falta de combustível conforme havia de antes, os dias, os anos que decorreu aí. E o combustível era muito exagerado os preços e compravam combustível de grande combustível de gasolina, eram 70, 80, até 100 mil dólares a litro. E com esta bomba, eu penso que vai diminuir certos problemas de escassez no Príncipe. Eu já cheguei a comprar a gasolina de 90 a 100 contos na Candonga e eu penso que essa Candonga tem de mortecer um bocadinho. Aqui, um litro de combustíveis serão vendidos ao público a estes preços. Assim, a Enco vê o seu papel assumido como sendo a Empresa Nacional. A imagem da Enco, que antes só estava em Santo Mê, hoje também está na região autônoma do Príncipe e agora podemos dizer que, de facto, a Enco é uma empresa nacional. Tudo faremos para que a empresa, que este posto seja rentável e que os resultados possam servir para fazermos mais investimentos na região. O primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa, junto do presidente do governo regional, José Cassandra, presidiram o ato inaugural desta infraestrutura, construída de raiz, com todos os requisitos necessários, graças aos esforços dos acionistas da Enco e do Estado Santo Mense. Nós temos, efetivamente, uma cooperação privilegiada com a Angola e esse investimento é o fruto dessa cooperação privilegiada com a Angola. Nós dissemos que a nossa estratégia em matéria de cooperação seria, portanto, o privilegiar da cooperação sul-sul, particularmente, relativamente aos países do sul, as novas economias emergentes, como forma de poder potenciar o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu dizia duplamente satisfeito por ser natural desta ilha e vejo que este empreendimento é, efetivamente, a nossa dimensão, a nossa escala, um empreendimento de vulto. E faço votos para que, efetivamente, mais empreendimentos dessa natureza possam se associar ao esforço titânico dos dirigentes da região autónoma do Príncipe, que têm dado mostras à nação de como é que se consegue galvanizar, mesmo com poucos recursos, meios, esforços, para que o povo, para que as populações possam ter vida melhor. Eu gostaria de dizer que, com esta bomba, a população do Príncipe está de parabéns, nós todos estamos de parabéns, vai haver mais emprego, vai haver menos riscos e vamos fazer tudo para que, efetivamente, sobretudo, a população do Príncipe tenha gasolina, tenha gasólio, tenha petróleo, a um preço igual ao de São Tomé e Príncipe. Para Tose Cassandra, o momento é de muita satisfação. Porque nós nunca compreendemos como é que uma parte do arquipélago de São Tomé e Príncipe pudesse estar a viver sem um posto de combustível, sem o combustível a ser vendido ao mesmo preço que na ilha maior e hoje concretizamos esse sonho. Mas eu quero aqui destacar, e só nos fica bem destacar, o papel importante que o anterior governo teve na execução desta obra. É uma obra que o governo regional, desde o início, pensou, sonhou e, em discussão com o anterior governo, liderado por o doutor Patrício Trovada, rapidamente o doutor Patrício Trovada entendeu e fez avançar esta obra para o Príncipe como uma obra de grande importância, de grande pujança para a garantia do desenvolvimento aqui da região autônoma do Príncipe. Este posto de combustível, recém-inaugurado, está localizado na zona de Budubudo, na cidade de Santo Antônio.